É inacreditável como essa imprensa paulista, bairrista, clubista, como esses caras são sujos. Eu vou trazer pra vocês aqui, infelizmente, o nosso Flamengo perdeu pro Fluminense, né? É inacreditável como que o Flamengo consegue perder pro Fluminense, né? Um time aí de idosos, com todo respeito aos idosos, mas não dá pra um time tão qualificado como o Flamengo se dá o luxo de perder pra um time que está na zona do rebaixamento, lutando pra não cair. Mas enfim, eu vou falar depois um pouco do que eu achei sobre essa partida, né? Minha opinião, mas eu vou trazer pra vocês aqui, véi, a imprensa paulista é um absurdo pra vocês abrirem os olhos de vocês, olha o que esses caras falaram, falaram, e é pra abrir os olhos de vocês pra esses camaradas, não de quem eles falaram. O que eles falaram do Flamengo e a soberba que tá lá no alto. O Corinthians já eliminou o Flamengo. Depois que o Corinthians ganhou do Atlético Paranaense por 5 a 2, nossa, já era. Já foi. Vou trazer a soberba desses camaradas aqui, um absurdo que eles estão falando do nosso Flamengo pra vocês. Só que antes, vamos só chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha esse vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, deixa eu logo trazer então de cara aqui pra vocês. Olha só o que o cital de Pedro Ivo, ainda tem o meu sobrenome, Pedro Ivo Almeida. Olha o que esse camarada falou do nosso Flamengo, falou do Felipe Luiz, depois dessa derrota do Mengão por 2x0 no Maracanã. Um resultado péssimo pro Flamengo na continuação aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E depois dessa derrota do Flamengo e com a vitória do Corinthians, olha só como é que tá a soberba, olha como tá a arrogância desse pessoal paulista, bairrista, clubista. Deixa eu trazer aí pra vocês o que esse Pedro Ivo Almeida falou do nosso Flamengo e falou também do nosso treinador Felipe Luiz. O Flamengo não pode com toda essa badalação de melhor elenco, dia 20 de outubro, estar jogando a sorte da temporada com um treinador que só tá ali, porque ele tem capa de ídolo pra diretoria não apanhar, porque senão pela segunda, ano consecutivo, o tal do melhor elenco não vai ganhar nada. O Flamengo 20 de outubro... O tal do melhor elenco não vai ganhar nada, o tal do melhor elenco. Primeiro que quem coloca que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, é a imprensa. É o próprio Pedro Ivo Almeida, seus companheiros de bancadas, a imprensa paulista, a imprensa no modo geral. É vocês da imprensa que colocam, vocês da imprensa tradicional, que colocam o Flamengo como o melhor elenco. É vocês que colocam todo ano o Flamengo ter o melhor elenco. Não sai da minha boca, não sai da boca de nenhum rubro negro. A gente é muito... Nós estamos bem cientes do momento que o Flamengo tá passando. Muito bem cientes. Ele tá jogando toda a segunda temporada dele em uma partida que se ele olhar pro outro lado, o clima que o João, o João pontuou bem nesse programa, o clima que ele vai pegar em Itaquera, não tem nada que lhe favoreça com o tal do melhor elenco, maior torcida. Só pra lembrar, ele tá jogando o ano numa partida de uma competição que não é a primeira nem a segunda em escala de valor pra ele. Não, tipo assim, parece que jogar em Itaquera é a coisa mais terrível do mundo. Jogar em Itaquera é a coisa mais impossível do mundo de ganhar. Sendo que o Corinthians não ganhava do Flamengo em Itaquera, na casa deles, há anos. Há várias partidas. Pô, tá de sacanagem que o Flamengo vai ter medo de enfrentar o Corinthians aqui em São Paulo, pô. Jura que o Flamengo vai ter medo? Jura? Jura mesmo? Não já basta aquele Chico Garcia dizer que não, o Flamengo vai se arrepender de ter nascido, porque vai enfrentar um caldeirão e isso, aquilo? Aí vem desmerecer o Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz só tá aí por conta da diretoria. Isso sim, é a diretoria que contratou. E outra coisa, o Felipe Luiz só tá no Flamengo também porque a torcida aposta muito nele. Porque o anterior que vocês da imprensa tradicional babam o ovo, que era o Tite, fez um trabalho péssimo no Flamengo, um trabalho de burro no Flamengo. Vocês babam tanto o ovo dele, tanto o ovo do Tite, fico fazendo isso aqui no ovo do Tite, que não enxergo o ex-treinador que ele se tornou. E pra defender o cara, vem agora querer criticar o Felipe Luiz. Vem querer criticar o Felipe Luiz. Cara, é inacreditável. É inadmissível isso, pra falar a verdade. É inadmissível. Sabe? Vocês da imprensa são sujos demais, cara. Muito sujos. E não foi só esse Pedro Ivo Almeida que falou essas coisas, não. Olha só o que esse tal... Esse aqui que é o pior de tudo. Esse aqui, o tal de Piperlo, velho. Lá na... Junto com... Com o Pilhado lá, o programa do Pilhado, na Jovem Pan Esporte. Eu vou até pegar aqui no Instagram, aqui do Piperlo, porque eu não quero tomar strike se eu pegar lá do canal dos caras, no canal aqui no YouTube, né, velho? Já me deram strike e eu consegui falar com eles e eles tiraram. Então eu vou pegar aqui do Instagram pra não correr esse risco, tá? Então, olha só o que esse Piperlo falou, irmão, sobre o Felipe Luiz. Cara, é inacreditável. Eu acho que é esse vídeo aqui. Deixa eu só conferir aqui. A única coisa que eu queria dizer é o seguinte, você é um trouxa, como eu falei. Olha só. O Felipe Luiz ganhou de 1x0 no Corinthians. Vope, parecia que o cara era ruim nos bichos. Bom, e... Abriu várias chances claras ao animal. Não foi só o resultado, não. Criou várias chances de gol. Nossa, quantas chances. Eu contei 100 chances claras ao animal. É, isso. Mas hoje o Flamengo levou muito mal mesmo. Olha, olha, olha a... O orgasmo que tá o Piperlo. O orgasmo que tá o Piperlo depois da derrota do Flamengo e o tesão que ele tá pra criticar o treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Olha só isso. A única coisa que eu queria dizer é o seguinte, você é um trouxa, como eu falei. É isso. O Felipe Luiz ganhou de 1x0 no Corinthians. Vope, parecia que o cara era ruim nos bichos. Bom, e... Criou várias chances claras ao animal. Não foi só o resultado, não. Criou várias chances. Nossa, quantas chances. Eu contei 100 chances claras de gol. É, isso. Mas hoje o Flamengo levou muito mal mesmo. Segundo tempo. Primeiro tempo foi bom. Segundo tempo o Flamengo parou. Foi negativo no jogo bom o segundo tempo. O jogo tem dois tempos. É, então, é por isso que eu tô falando. É por isso que eu tô falando logo no início. Parou. O Flamengo parou. Não fez nada no segundo tempo. Agora, eu assim, sobre o... Aliás, eu te falo com isso. Só uma coisa, Vope. A empolgação tava tão grande, mas tão grande que eu vi num grande portal de São Paulo. Eu não vou dizer qual é. Eu também não... Olha, olha só esse absurdo que esse cara vai falar agora. Se liga. Eu vou dizer quem foi o colunista. Mas depois da segunda vitória do Flamengo, só ia Felipe Luiz. Alguém lá escreveu que Felipe Luiz pode ser a grande esperança de técnico do futebol brasileiro. Eu falei, não, não é possível. Dois... A carreira do cara tinha dois jogos. Já elegeram... Por que você falou, pelo amor de Deus? Ele pode ser mesmo. Por que ele não pode ser um grande treinador? Por quê? Não, não, não. Outra coisinha pra te informar. Com base em quê? Então deixa eu te... E com base em quê o seu Pirbelo acha que ele não pode ser? Né? Porque o Pirbelo falou, não, ele pode ser sim. Pode se tornar um grande treinador. E eu creio que ele vai se tornar... Aí o Pirbelo pra rebater. Mas com base em quê? Então, Pirbelo, com base em quê que tu acha, que o senhor acha, porque você é um senhor, né? Com base em quê que o senhor acha que o Felipe Luiz não vai ser um grande treinador? Com base em quê? Hã? Com base em quê? Por que odeia tanto o Felipe Luiz? Por que esse ódio pra cima do Felipe Luiz? Por que esse hater total pra cima do Felipe Luiz, da imprensa paulista? Eu queria entender isso. Por que esse ódio? Mas é simples. É simples. É porque ele treina o maior do mundo. Porque se ele estivesse treinando qualquer outro clube do Brasil, imagine se fosse o daqui de São Paulo, o Felipe Luiz pra esses caras já seria um deus. Ia se tornar um deus. E o Pilhado defendeu aqui o Filipinho. Vamos acompanhar aqui. Vamos prosseguir. Nunca nenhum time brasileiro ganhou isso. O Flamengo, com o Sub-20, comandado pelo Felipe Luiz, foi campeão mundial. Nem o Palmeiras, em toda a sua história, no profissional, não tem um título mundial. E o Flamengo profissional tem em 81, e agora, com o comando do Felipe Luiz, no Sub-20, conquistamos esse título mundial. Porra. Porra, Pirpego. Também, colabora, cara. Para com esse ódio. Com base em quê? Tu acha que o Felipe Luiz não vai ser um grande treinador? Assim como ele não pode ser, ele pode se tornar também. Cara, é muito ódio, cara. É muito ódio. Sim, mas ele tá no começo de carreira, pô. Mas, ixi, ele tá no começo de carreira. Não, pode ser assim. Pode ser, pô. Como é que alguém com dois jogos de carreira pode ser considerado já a grande esperança? Ah, pelo amor de Deus. Ele falou esperança. Ele não falou que ele já é o grande treinador? Mas dois jogos de carreira vai ser ejaculação precoce, assim, no inferno. Bom, não dá, né? Agora, em relação ao Corinthians. É muito ódio, irmão. É muito... Daqui pra frente ele fala do Corinthians. Mas, cara, é inacreditável. O pior, o pior, é que esse cara recebe pra falar um negócio desse, sabe? Recebe pra falar isso. É inacreditável. É como eu falei pra vocês. Por que esse ódio desse pessoal pra cima do Felipe Luiz? Por que esse ódio do neto? O neto amanhã vai acabar com o Felipe Luiz. Amanhã não, hoje, né? Vai acabar com o Felipe Luiz no programa dele. Vai acabar com o Felipe Luiz. Por que esse ódio do neto, desse Pirperlo, desse Pedro Ivo Almeida que eu trouxe pra vocês e de outros tantos? Porque o cara treina o Flamengo. É por conta disso, cara. Se ele treinasse um time daqui de São Paulo, nossa senhora, era um Deus. Era um Deus, né? Então, esses caras só estavam esperando, eles estavam aguardando, ansiosos, tossendo, fazendo de tudo pra ver o Flamengo perder a primeira derrota do Felipe Luiz à frente do Flamengo. E eles conseguiram ver, e tá aí, ó, essas declarações de ódio pra cima do Felipe Luiz. Fora isso, meus amigos, a soberba deles, né? Olha só esse aqui. Esse aqui é o pior, cara. Esse aqui é o pior. Eu até conselho vocês a salvar este vídeo que eu vou trazer agora aqui pra vocês. Porque a soberba tá lá em cima, ainda mais depois da vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Já estão falando que o Flamengo já tá eliminado. O Corinthians já eliminou o Flamengo. Domingo, se o Flamengo não quiser nem entrar em campo, melhor não entrar. Porque a soberba da imprensa paulista dos corintianos já estão falando aí de boca cheia que o Corinthians vai eliminar o Flamengo. E olha só, olha só essa situação aqui do Benja. Depois de Corinthians 5, 2, Atlético Paranaense. Olha só. Olha só, meus amigos. Fala aí, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benja. 5x2 pro Corinthians em cima do Furacão. Por isso começou arrasador. 2x0. Que golaço do Mateuzinho. Depois um gol do Kaká. Aí o Corinthians parou. Não pode fazer isso. Ainda mais jogando em casa com a torcida. Não pode parar. Parou. O Atlético Paranaense fez 2x2. mas no segundo tempo o Corinthians engatou a quinta e passou o carro. Que golaço do Méfis. Primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. Um golaço. Há muito tempo que eu não vi um gol sem tamborinha de falta no Corinthians. Um quinto gol também. Uma triangulação ali do ataque. Botando os caras de bobinho. Maravilhoso gol do Yuri Alberto. Então esse é o Corinthians que precisa ser até o final do Brasileirão. Foi uma bela vitória. O Fluminense ganhou. não tem nada garantido. Mas foi uma vitória com moral. E domingo eu já falei pode anotar. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. É isso. É isso que vocês ouviram. Podem anotar. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Não é o que falou. O Benja que falou. Domingo eu já falei pode anotar. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Domingo eu já falei pode anotar. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. Depois dessa me despedi de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Comenta aqui embaixo. Deixa aí as opiniões de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Então é isso. Até a próxima. Saudações.